O setor de serviços teve crescimento de 4,2% em dezembro do ano passado, em relação ao mesmo mês de 2013. Em 2014, o setor apresentou crescimento de 6%. Entre os setores que apresentaram maior crescimento estão serviços prestados às famílias e serviços profissionais, administrativos e complementares. A publicação completa está disponível na página do IBGE da internet. De Brasília, Leandro Alarcon.